O cuidado logo após o parto muitas vezes significa a diferença entre a vida e a morte de um bebê prematuro. Foi o que aconteceu na Santa Casa de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Uma menina que nasceu com menos de 600 gramas, teve alta e passou a primeira noite em casa. O olhar de tranquilidade da mãe mostra que o bebê se recuperou bem. Depois de cinco meses no hospital, agora Alice está em casa. Assim, quando eu vi pela primeira vez, eu até fiquei apreensivo, cheguei até a perder a esperança. Alice nasceu aos seis meses de gestação com 615 gramas e perdeu peso. Chegou a ter apenas 500 gramas. Quando eu cheguei lá, era tão pequenininha, eu falei, ah, Jesus, não acredito que a minha filhinha é desse tamanhinho. O pulmão era muito fraquinho. Foram seis tentativas de retirar a respiração mecânica, até que Alice conseguiu sozinha. A menina nasceu na Santa Casa de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O hospital é referência na região em casos de gestação de risco. Nascem aqui, em média, 450 bebês por mês. Cerca de 20 são prematuros e precisam da UTI neonatal. Se os bebês prematuros recebem os cuidados necessários ainda na sala de parto, as chances são bem altas. O aquecimento ideal, intubação com a potência certa de oxigênio e os medicamentos corretos fazem o índice de sobrevivência chegar a praticamente 100%. É considerado o prematuro extremo quem nasce com menos de 500 gramas. Especialmente esses bebês precisam da atenção de vários profissionais. Foram essas pessoas que fizeram a diferença na vida de Alice. É um orgulho estar nessa instituição e amparado por tantas pessoas maravilhosas que fazem com que a gente consiga trabalhar e ter esse efeito fantástico de uma sobrevivência que em outro lugar ou mesmo sem auxílio não seria possível.